Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, eu sou o Kit Balarini e aqui a gente fala sobre tecnologia e cultura pop, beleza? E no vídeo de hoje vamos tirar da caixa o Fire 7, o tablet de 7 polegadas da Amazon. Esse aparelho pessoal é muito bacana, eu adquiri ele pelo Mercado Livre e paguei apenas R$290,00. Então tudo indica que ele realmente é um excelente custo-benefício e é um tabletzinho bem interessante e faz parte daquela linha de tablets da Amazon de excelente custo-benefício. Nós já fizemos um vídeo, dois vídeos na realidade, do Fire 8 HD e esse aqui é o Fire 7, ok? Esse aparelho é a nona geração e essa versão tem a capacidade interna de 16 GB, ok? E aí, bora pro unboxing? Pessoal, aconteceu um pequeno imprevisto, eu comecei a gravar o unboxing e o meu microfone novamente falhou. Eu ando com muitos problemas aí com o microfone ultimamente, tá bem complicado. E com isso perdemos um momento crucial nesse vídeo, que é a retirada do lacre da caixinha do Fire, do Fire 7. Então, pra gente não ficar triste, eu vou colocar um replay da retirada do lacre, sem som, obviamente. Estamos aí, ó, então, com a embalagem do Fire 7 já aberta, conforme a gente falou, isso daqui é a versão de 16 GB, né? Tem também a versão com 32, ok? Vamos dar uma olhadinha na caixinha e ver aqui as configurações aqui básicas, né, que ela apresenta pra gente. Ó, display de 7 polegadas, 1024x600 pixels, também aceita um cartão microSD de até 512 GB. É um processador quadricor, inclusive um processador quadricor de 1.3 GHz, dual-band Wi-Fi. E nós temos câmeras frontais e câmeras traseiras. As câmeras, obviamente, são câmeras bem simplesinhas, né? Porque tablet mesmo não é pra gente tirar foto, não é verdade, pessoal? É só pra quebrar galho. A câmera aqui realmente é só pra quebrar galho. Pois bem, pessoal, estamos aqui com ele, então, vamos tirar da caixa, né, e ver o que que nos aguarda. Olha só, maravilha. Aqui nós temos o tablet de 7 polegadas, o Fire 7. Beleza. Vamos ver o que tem na caixinha. Temos o carregador. Temos aí um cartãozinho de boas-vindas. E aqui um manual rápido de instruções, um guia rápido de instruções. Legal, bem tranquilo. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Assim, ó. Temos aqui o cabo USB. É um USB convencional, como a gente pode ver. Acredito eu que não seja USB tipo C. É aquela versão anterior, ó. É isso mesmo, aquela versão anterior. Não é USB tipo C. Bom, pois bem, pessoal, só isso vem na caixa. Vamos ver o tablet agora. Vamos ligar o astro principal. Temos aqui ele na embalagem. Vamos tirar da embalagem. Maravilha. Pessoal, olha só. Já posso adiantar para vocês que, assim como o Fire HD 8 e o HD 10, ele é um tablet muito bem construído. Tá? É um plástico, mas é um plástico de excelente qualidade. O acabamento dele é relativamente simples, mas ele é um plástico de muito boa qualidade. A impressão que dá é que ele é feito realmente para durar bastante tempo, tá, pessoal? Muito legal. E a construção é simples, mas realmente, ao que parece, bem resistente. Pois bem, vamos dar uma olhadinha aqui na... Vamos dar uma olhadinha no que ele apresenta aqui. À esquerda a gente não tem nada. Ah, não. Tem aqui, ó. Só um speaker. À direita a gente encontra a entrada para o cartão microSD, até 512 gigabytes. Embaixo não tem absolutamente nada. Na frente aqui nós temos a tela e apenas a câmera. E em cima nós temos o restante dos comandos. Vejam só. Temos aqui o volume. Temos aqui a entrada P2 para fone de ouvido. Aqui nós temos o microfone para redução de ruído. A entrada microUSB e o botão de ligar. Aqui atrás nós temos a setinha, que também é confundida com uma risadinha marota. Não sei se é um sorriso maroto ou se é uma setinha. Enfim. E aqui nós temos a câmera principal do aparelho. Relativamente simples, mas muito bacana. Gostei muito da estrutura desse aparelho, assim como eu já gosto da estrutura do Fire HD8 e do HD10 também. Galera, é o seguinte. Vou ligar o aparelho agora e assim que a gente voltar, o aparelho já estará completamente configurado e a gente dá uma conferida nele. Beleza? Então pessoal, estamos diante de um sistema operacional próprio da Amazon, né? É o Fire OS. Essa versão aqui é a 6.3, inclusive. E ela roda em cima do Android, ok? A gente já percebe aqui que a resposta à tela é muito boa. Então, o que parece é que ele vai funcionar com bastante tranquilidade. E é isso aí. Pessoal, então nós vamos encontrar diversos aplicativos que são próprios da Amazon, como a App Store, que é a loja de aplicativos da Amazon, ok? E aí nós encontramos aqui vários aplicativos disponíveis que a própria Amazon disponibiliza. Claro, a gente encontra isso também na Google Play Store, ok? Mas são os aplicativos próprios aí que a Amazon também recomenda, também disponibiliza, né? Nós temos aí o Prime Video. Vejam só que bacana. Prime Video corresponde aí ao serviço de streaming de vídeo da Amazon, né? Basicamente aí igual o Netflix. Eu, inclusive, já maratonei The Boys e tô vendo Preacher agora, que é baseado numa série de quadrinhos sensacional. Nós temos também aí a Amazon Music, que é o serviço de música, né? Basicamente aí é igual a Spotify, né? Igual ao Spotify. E então a gente encontra aqui os serviços que a própria Amazon oferece pra gente, né? Então a gente encontra todos esses serviços aí disponibilizados no sistema operacional deles, né? Porque o Kindle, porque o Fire, ele é próprio da Amazon. Uma questão interessante, pessoal. O Fire 7, ele não vem com o Google Play instalado. Mas é super fácil instalar. Inclusive, eu já instalei ele aqui, ó. Vejam só. Instalei ele e ele está funcionando aí de boas, funcionando normalmente, tá? Mas ele não vem com a Google Play instalado. Mas é fácil de encontrar os aplicativos na internet que possibilitam instalar o Google Play, ok? E aí ele vai funcionar aí tranquilamente, sem problema algum. Eu disponibilizei esses aplicativos na descrição do vídeo pra vocês. São quatro aplicativos que você tem que baixar e instalar na ordem, como está na descrição do vídeo, ok? Também funciona pro Fire HD 8 e HD 10 sem problema. O mais certo, pra não causar confusão, é você baixar e instalar um de cada vez. Mas antes de instalar, eu sugiro que você vá até Configurações. Vamos lá, ó. Configurações. Depois, entra em Segurança e Privacidade. E aí você seleciona essa opção aqui. Permite a instalação de aplicativos que não sejam da App Store, ok? Aí sim. Depois, faça o procedimento de instalação, sem problema. E aí, como eu já falei, Google Play está aqui, ó. E ele funciona normalmente, tá, pessoal? Funciona aí, ó, com bastante tranquilidade. Você baixa todos os aplicativos da Play Store sem problema algum. Pois bem, pessoal. Dando uma olhadinha no sistema operacional, nós temos aqui o Para Você, né? Que é uma série de serviços aí que a Amazon fica disponibilizando pra gente. Recomenda vídeo, fala dos aplicativos recentes, fala sobre notícias e por aí vai. Jogando pro lado aqui, nós já vimos, nós temos a tela inicial, onde fica todos os aplicativos. Nós temos aqui a aba de livros. Aqui nós encontramos os livros baixados e recomendados pela Amazon. Com o Fire também é possível sincronizar e compartilhar os e-books, né? Com o Kindle, por exemplo, né? Que é o leitor digital da Amazon. Inclusive, aqui, ele aqui, ó. Muito bom. Muito bacana. Lê com esse aparelhozinho aqui, é maravilhoso. Sensacional. Então, pessoal, você pode começar a leitura aqui e terminar no Kindle ou vice-versa. E no smartphone também, basta você baixar o aplicativo. Aqui, nós temos o aplicativo de vídeo, né? Que, na realidade, corresponde ao Amazon Prime Video, igual o serviço de streaming aí da Netflix, né? Mas aqui, no caso, é o da Amazon. Temos aqui os aplicativos e jogos que, na realidade, corresponde à App Store, né? A loja de aplicativos da Amazon. Temos aqui a aba Comprar, onde você entra diretamente no site da Amazon. Temos aqui a aba Música, que corresponde ao Amazon Music, né? E temos ainda aqui, ó, a Biblioteca. Biblioteca, pessoal, corresponde, na realidade, à Biblioteca de Aplicativos Baixados, ok? Aqui, o tablet é novo, não baixei nenhum ainda. Então, pessoal, a gente percebe que o Fire, ele tem uma interface que é quase totalmente voltada para os produtos da Amazon. Mas, veja só, nada impede, também, de você instalar uma launcher, se você preferir, ok? Já vi muita gente instalando aquela nova launcher nesse aparelho aqui e roda de boa, funciona aí muito bem. Vamos dar uma olhadinha agora no modelo desse dispositivo. Vamos aqui, ó, configurações, opções do dispositivo e sobre o Fire. Temos aí, então, ó, o Fire 7, modelo aí, né? Nesse caso aqui o nosso é o de nona geração. Em relação ao armazenamento, pessoal, essa versão é de 16GB e nós temos aqui disponível 8.12GB, ok? De 10.52GB liberados. Para finalizar, galera, vamos dar uma conferida na qualidade do vídeo. Temos aqui, então, o serviço de streaming, né, da Amazon. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, pessoal, eu não sei se dá para ver aí da mesma forma como a gente vê aqui na realidade, né? Não sei se no vídeo dá para vocês terem essa noção. Mas a verdade é que realmente ele tem uma tela muito brilhante. A tela tem um brilho muito bom e apresenta cores muito boas. Então, dá para você maratonar aí, ó, dá para você assistir os seus vídeos aí, seus filmes e YouTube. Realmente aí, muito bem, muito tranquilo, tá? Ela tem um brilho muito bom, essa tela. Achei bem legal. Então é isso, pessoal. Estou percebendo aqui que ele pega um pouquinho de digital também, né? Já está com a tela bem melequenta aqui das minhas digitais, né? E não tem jeito. Não tem como fugir disso. Pessoal falando aí, novamente, a tela é ótima para ver vídeos, tá? Não é uma tela Full HD, ok? Mas tem um brilho muito bom. E sim, tem uma qualidade muito boa. Acho que para um tablet de 7 polegadas a qualidade é muito boa. E dá para você ver vídeos aí de boa em HD, ok? Assim, galera, para finalizar, eu comprei no site Tienda Mia uma capinha para esse tablet. Está até aqui. E já chegou. E nós já vamos instalar ela. Vamos lá. Já vamos fazer a instalação aqui em primeira mão. Um bilhetinho. Agradecendo pela compra. Opa! Silica Gel. E vamos ver se ele vai instalar certinho. Ó, ficou laranja aqui nas extremidades aqui, ó. Em cima e embaixo. Significa que é um alerta de bateria, né? A bateria chegou nos 20%. Bom, vamos ver aqui. Ó, que luxo. Prontinho. Está no grau agora, hein? Ah, e ele ainda tem, tem ainda aquela questão da tela desligar. Ó, que bacana. Vou gostar de utilizar esse aparelhinho. Pessoal, pois bem, só para finalizar, já adianto aqui que eu vou fazer outros vídeos com esse aparelho, ok? Pretendo fazer alguns testes de desempenho com ele, com alguns jogos, jogos leves, jogos pesados, né? E vamos ver como é que é utilizar esse aparelho no dia a dia. Com certeza, estaremos fazendo aí novos vídeos, beleza? É isso aí, galera. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. E também ative o sininho para você receber as nossas notificações sobre novos vídeos. Também nos acompanhe nas redes sociais. Beleza, galera? Meus queridos, grande abraço. Fiquem bem. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Valeu? Fui! Fui! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma